É uma das minhas crianças novas aqui de casa, gente. É uma das minhas chodós. Os meus protegidos. Claro que é uma das minhas rambas, esteja de mentira. É um gerbil. Tem um mosquito aqui no negócio de bebê. A tampa do negócio de bebê. A tampa ficou mole. Ela tá quase com a boca a tampa. Essa criança cava muito, né? Olha o tamanho da criança. Eu tenho que pegar antes, é difícil. Ela mexe muito. É que ela mexe muito. E não pode pegar pelo rabinho. Esse é o pior, cara. Se fosse pelo rabinho, era muito facinho de pegar. Olha. Ela tem uns olhinhos pretos, mas... Se colocar pra luz, tipo, reflete... É tipo um vermelhinho. Deixa eu... Que vai ser difícil. Ela não deixa. É difícil, gente. Enfim, mas ele reflete. Tem hora. Esse é o macho. Essa é a fêmea. O nome dela é Lua. E o nome do meu machinho... Essa aqui é uma... LCP... A goat. E esse aqui é um Slate. É um macho Slate. Pera aí, de tentar pegar ele. É porque é difícil de mais pegar de repil, gente. Ainda mais eles que estão... Não estão adultos, sabe? São novinhos. Aí eles ficam correndo muito. Tudo dentro deles é correr. É tipo... Opa, irmão. Vamos correr. Eu fui com medo dele e morder, gente. Por isso que eu solto. Ele deu um monte de escadinha no meu dedo. Mas não machucou, tá bom? Não se preocupe que não machucou. Porque foi só aquele tipo... Solta. Foi só um totózinho. Tchau, irmão. Vocês imaginam que essa coisa desse tamaninho aqui a gente fica cavando que é uma louca? Eu também não imaginava, não. Eu não deixo de pegar, tá? A gente coloca a mão mesmo, pega o mesmo, quer ou não quer o pego. Porque tem que pegar, gente. Senão eles vão virar ariscos. Vão virar animais ariscos e isso não é legal. Então sempre pega, gente. A gente pode estar querendo te morder, pega mesmo. Não deixa de pegar. Aqui tem bastante espaço pra eles brincarem. Eu já estou pretendendo colocar uma rodinha. Chebinho! Chebinho, chebinho. Vai arranhar o fundo da caixa, doidinho. Eu falo que é doidinho. Ela é doidinha, cara. Bem prova que eles vão fazer xixi ou nesse cantinho ali dentro. É um piadinho de carinho. Quer carinho? Vou colocar mais papajélico ali dentro. Dessa forma dando mais material de forração. Dessa forma dando mais material de forração. Ela caga ali embaixo, ó. Ela tá cagadinha. Tá cagadinha aqui, mas enfim. Ali eu botei bastante papajélico. Porque a janela tá aberta aqui, né? Pra entrar um arzinho. Circular no quarto é sempre bom. Eu botei bastante forração. Eu gastei um saco de areia pra forrar isso aqui. Tá ali o saco de areia no lixo. Eu gastei um saco de areia cheio. Pra forrar a caixa de 60 litros. Eu acho que foi quase um saco cheio. É porque eu tinha utilizado um pouquinho só. Pra pôr naquela galinha ali. No fundo. Então assim. Tava bem cheio. Quase um saco cheio. Eu botei bem pouca forração naquela galinha. Eu botei só tampando o fundinho assim. Mas não botei muito não. Aqui eu botei bastante forração. Tá? Aqui eu botei bastante forração. Pra poder eles cavarem a volta. Sabe? Aqui eles podem cavar bastante nesse canto ali. Pode cavar onde quiser. Aqui tá uma madeirinha que eu botei aqui pra eles roerem. Tem aqui, tem aqui. E aí tem papel higiênico junto com a areia de gás. Pra não é fazer uma forção bem boa. Tem bebedouro de aguinha. Pra eles beberem água. Aí tem o comedouro deles. Tá? Que eles tampam. Eles tamparam com a areia. Eu tive que botar esse andarzinho aqui embaixo. Pra eles não jogarem a areia na linha. Pra não ser que eu coloque o comedouro mais alto. Mas o empurrimento é filhote. Gente, ela é muito pequena. Pra eu usar o comedouro muito alto. Então, eu vou esperar. Mais uma semana ou duas. Pra ela crescer mais. Pra eu poder usar o comedouro. E tirar meu andar da linha. Se eu encaixar aqui agora. Que aí não solta. Não abre. Tem que ter esse desencaixe, gente. Vai usar a caixa onde não tem que ter. Ó, também. Esse aqui também tem. Só que é transparente. Essa aqui é colorida. É esse laranja. Bem chamativo. Aqui, gente. É algodão. A gente tem que botar algodão. Pra colar com aquela cola. Colar tudo. Eu ia colar com... Eu ia colar com... Cola quente. Só que, tipo... Eu não achei lugar aberto vendendo. Na hora que eu voltei do lugar onde eu fui buscar os girbos. Aqui, gente. É bem fininha. Eles não conseguem alcançar. Mas se conseguissem... Não conseguiriam fugir. Nunca coloquei muito grande. Porque quando é uma folga grande ele pode pular e conseguir alcançar aqui. Porque eu já vi vídeo de caixa organizadora, né? Com esse buraco. Sem a tela. E o bicho pular pro lado de fora. Então a gente não adianta querer deixar... Economizar e tal. Porque você não vai economizar nada, tá? Deve ter gastado dinheiro no animal à toa. Porque o animal vai fugir. Então coloca, gente. Uma tela dessa aqui. Um metro. Foi muito barato. Dá pra forrar quantas caixas? Mais de umas 15 caixas. Então, assim. Cada caixa dá pra você colocar um trio. Ou um quartetozinho, né? De girbos. Então, assim. Cada caixa 60 litros, tá? 56 litros pra cima. Essa aqui, ela é de 56, que foi a maior que eu achei, que é onde eu moro. E eu procurei todos os arredores. Essa aqui foi a maior mesmo. Piadinho de carinho. Que fofo, né? Pera aí. Ela fez um piadinho de carinho. Então, eu dou ele. Eu já pensei toda essa questão de carinho. Essas questões assim. Já é muito lindo de ver. Se fosse um hamster, estaria ou cruzando ou se matando. Se não tiver no cinto, estaria se matando mesmo. Aqui tem meus hamster. Anão russo. Essa caixa de 34 litros é bem pequena. É pra anão russo só. É uma caixa de carinho aqui. Dá pra pôr ali, além de topolino. Topolino também é só pra dupla, tá, gente? Aqui. Essa ali é muito tão, porque a gente dá só pra dupla. Aí. Aqui, gente, não dá pra pôr gerbo, porque é muito pequena. Essa aqui, ela tem mercado de vidal também com tubo, mas não adianta de nada. Porque não cabe, não pode. Ali, gente, dá pra você botar uma dupla de doses. Essa ali, de dois andares, dá pra você colocar dupla de doses, tá? Se tiver bem velhinho mesmo, você pode pôr dupla de doses, que eles ficam bem. Eles são bem granois quando estão, né? Bem velhos. A canela tá com bebês. Por isso que ela tá... Que eu tirei a segunda andar. Tirei a segunda andar dali e coloquei ali, inclusive. Aqui tem uma hamster síria. E, gente, essa galera aqui dá ali pra uma duplinha de gerbo. Pelo tamanho dela, é pra uma dupla de gerbo. Sem essa roda. Nunca deixe rodinha dessas assim. Tem que ser roda de 21 centímetros. Quer dizer, aquela ali. Aí você coloca aqui embaixo, que dá. É só você botar essa bandejinha mais pra cima, assim, ó. E aí você coloca a rodinha lá embaixo. As partes laterais nem se usa muito, sabe? Elas são mais pra se precisar muito, né? Mas, geralmente, você não usa, não. Eu nunca uso, né? Aí, né, ficaram os algodões aqui coladinhos nos cantos, ó. Meu pai passou camada de cola no plástico da caixa. Depois, colocou um pedacinho de algodão, depois colocou cola. Colocou isso aqui, a tela. Costou a tela. Ó, a tela não sai, gente. Ela tá bem firme, ó. Não é legal você apoiar coisas aqui, né, gente? Pra não correr o risco. Mas, assim, você, né, se cair uma coisinha assim e tal, não vai sair. Mas, melhor você não arriscar. Mas, se o animal ficar pendurado aqui, por exemplo, também não acontece de sair e tal. A gente tem que ser sempre transparente. Nunca branca, nunca preta. Tem que ser transparente. Aqui, gente, é assim, ó. Tá? Não é assim. Mas, não tem problema. Porque tem essa parte aqui da preserência. Essa parte da preserência é mais reservados. Então, vai dar a opinião, da opção deles. Tem a toquinha pra eles ficarem no escurinho, se eles quiserem. Olha, tá igual lambendo a cara dele. É um lugarzinho mais fechadinho, menorzinho, pra aquecer mais eles. Então, como eu acho que é bebê douro, comedouro. É um enquecimento ambiental. Brinquedo, 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 brinquedo. E quando a gente, ó, depois do seu filho ficou doidão. Ela fica escala nas coisas e fica banca, ela maluca. Ela tem pouca comida e eu não vou pôr mais agora, tá, gente? Porque eu já coloquei comida pra ela o suficiente. Ela leva tudo pra ela na toca. Aí, eu botei ali também um pouquinho de mix de papagaio. Que é o que você tem que comprar pra gerbil. E aí, eu comprei pro gerbil. E aproveitei e dei um pouquinho pro hamster também. Que eu não dava pro hamster. Aí, eu dava cerelepe e um mix pra arroia do hamster. O específico de hamster é um mix para hamster mesmo. Não é queijo de papagaio. E não vem tudo que vem nos papagaio, tá? Vem coisas que os papagaios não vem como uma saçõezinha. Você poderia dar até puro, gente. Aquela do reino das aves. Essa aqui, ó. Esse mix aqui, ele é até puro. Deixa eu mostrar. Nossa, tem um dia que eu coloquei. Mas eu vou achar um dia. O dia que acaba. Não era pra dar por aqui? Não dá em nenhum lugar, gente. Eu sou de boteiro. Mas enfim. Aí, tem esse galveteiro que eu tenho. Que é pra guardar algumas coisas. Dos animais. Aí, tem uma luva. Tem um lápis aleatório. Tem negócio de cabelo aleatório também. Porque não era pra tá aí. Ah, aqui tem dinheiro, gente. Meu troco. Que eu comprei um monte de coisa hoje. Aí, ficou um troco, pá. Um troquinho ou outro. Eu vou guardar um dinheirinho, gente. Que é pra... Depois, quando eu quiser separar o macho e a fêmea. Eu ter pra comprar. É, tudo bem que o viveiro vai tá pronto até lá. Até daqui a dois meses o viveiro fica pronto. Dois, três meses o viveiro tá pronto. Então, vai ser maravilhoso. Esse potinho aqui, ó. É de comida dos gerbos. E o resto é tudo pra todos os animais, né, gente. Forração, essas coisas. Um beijão pra todos. E um abraço até a próxima. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau.